Hey! Seja bem-vindo ao Venglory, meu nome é Jeff Oliver e hoje é o seguinte pessoal, tenho uma notícia muito boa pra vocês. A Venglory está apoiando aqui o canal como vocês sabem e me disponibilizou algumas skins aqui pra sortear pra vocês. Isso mesmo, irei sortear as skins limitadas de verão do fim. Essa skin não tem outra forma de você conseguir se não for apenas por sorteio ou eventos. Então irei sortear no decorrer desse mês várias skins do fim limitada de verão. E pra você ganhar essas skins é simples, irei fazer live streams que durarão em média 2 horas e nessa live irei sortear 6 skins por live. Além disso, 2 dos vídeos aqui do canal no decorrer da semana irão estar valendo sorteio de skins. Bom, a primeira live stream será hoje à noite, isso mesmo, hoje à noite, 8 horas da noite, teremos a primeira live stream. E nela irei jogar com os inscritos, além de narrar partidas entre vocês, a famosa batalha de inscritos, que é a nova série aqui do canal e fez muito sucesso já no primeiro episódio. Vocês curtiram muito e eu agradeço todo o apoio pra essa nova série, irei fazer o possível pra trazer ela semanalmente e também aqui na live stream. Além disso, claro, teremos os sorteios, o sorteio será aos poucos, irei sortear no decorrer da live algumas skins, beleza? Pra participar desse sorteio na live stream, eu não vou informar agora exatamente como será o processo pra ganhar, mas posso adiantar que apenas os merecedores ganharão, beleza? Mas conto com a presença de todos vocês hoje na live, 8 horas da noite, aqui no canal, no YouTube, Venglory BR Jeff Oligar. E esse vídeo de hoje aqui já está valendo o sorteio e pra você concorrer às 15, as duas skins que irei sortear nesse vídeo é simples. Basta você comentar aqui embaixo, hashtag Venglory e logo em seguida o seu nick que você já vai estar participando. Aqui na descrição estou deixando o meu Twitter e a página do Facebook aqui do canal. Se vocês puderem, peço que sigam lá, é muito importante que todas as informações de futuros sorteios, lives, vídeo novo, tudo eu deixo lá no Twitter e na página do Facebook. Então se você quiser ficar por dentro de tudo aqui do canal e ainda ter chance de concorrer a novos sorteios, segue lá a nossa página no Facebook e o Twitter que estão aqui na descrição. E claro, se você é novo aqui no canal, inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Então é isso, vamos ao vídeo, já falei muito, agora vocês vão curtir aqui uma gameplay que ficou bem bacana, jogando com o Samuel que gravei agora há pouco com os inscritos aqui do canal. Até a próxima, tchau! Hey! Seja bem-vindo ao Venglory, meu nome é Jeff Oliver e hoje trago para vocês aqui a primeira gameplay do Samuel aqui para o canal. E para essa partida convidei alguns inscritos que estavam online no momento que eu estava gravando. No momento que eu iniciei a partida privada aqui, comecei a convidar todo mundo, a maioria percebeu que eu estava gravando com inscritos e começou a chover mensagens pedindo para entrar no grupo. Só que não deu para jogar com todo mundo. É complicado jogar com todos, o Venglory apenas de 3 contra 3, então são muitos pedidos. Chegou a mais de 40 pedidos enquanto eu estava montando o grupo ali, encheu. Tem 3 pessoas aí, 4 pessoas, perdão, de espectador nessa partida. E vamos lá, comecei aqui farmando. Ah, detalhe, nessa partida aqui, irei fazer uma build diferente para o Samuel. Não é a build recomendada CP e sim uma build WP. Vamos ver aqui no que é que dá. Bom, eu acho que ele é um herói que se dá bem com... Claro, o WP tem que ter velocidade de movimento, mas também com dano critical e roubo de vida. E peraí, vamos botar pressão aqui. A cosca veio, o Lance também tomou muito dano. E já estão recuando, está todo mundo aqui. Peraí, vou dar uma recuada aqui e ficar atacando de leve. Caralho, que dano! Meu Deus! Será que dá para... Peraí. Ih, vou para cima de tudo aqui. Meu Deus! Laira criou um monstro. Meu Deus! Chegou um monstro no Vinglore. É muito forte o Samuel. Já matei o Lance. Estou botando o Scarf e a cosca para correr. Eu não estou acreditando nisso. Colocar o Scarf e a cosca para correr assim no início do jogo. Não é para qualquer herói. Além de ter eliminado ali o Lance no início. E conseguir eliminar também aqui o nosso querido Scarf. Ih, a galera vai à loucura, meu amigo! Pessoal, peço que ganquem aquele like aí já de início. Vamos tentar alcançar 400 joinhas dessa vez, beleza? E só lembrando mais uma vez. Hoje, 8 horas da noite. Teremos a primeira live stream aqui do canal, jogando ao vivo. Então, você que não conseguiu ainda jogar comigo aqui em partidas privadas. Irei fazer a live stream e jogar com todo mundo. Além de narrar também algumas partidas de batalha de inscritos, entre mais. E também farei alguns sorteios de skins. As skins que irão ser sorteadas serão a nova skin. Espera aí só um momento. Vamos fazer aqui um pouco de chance de critical e dano critical. Continuando, as skins que irão ser sorteadas hoje à noite serão as novas skins do fim. Isso mesmo, aquela skin lá que vocês viram nas páginas no Twitter. A skin de verão do fim. Que ele está com uma boia, um chapéu de marinheiro, algo assim. Irei sortear várias delas na live stream de hoje. E só lembrando, esse vídeo de hoje aqui já está valendo também. Irei sortear duas skins para esse vídeo. E para você concorrer, é simples. Você vai comentar aqui embaixo. Hashtag vem glória. E dá um espaço, claro. E digita o seu nick. Você já vai estar participando. E claro, se possível, inscreva-se aqui no canal. Curta a minha página do Facebook e do Twitter. Que estão aqui na descrição para não perder nenhuma novidade. Não é obrigatório. Porém, vá que eu faça algum sorteio lá. Essa semana irei sortear várias skins. E com o decorrer do tempo irei sortear várias outras coisas. Tanto no canal, como no Twitter e a página no Facebook. Então, curte lá e acompanha tudo. Eu não sei como eu consegui falar e matar todo mundo aqui agora. Inacreditável. Nem eu estou acreditando. Saio aqui com vida. Não me perguntem como, porque eu não sei. Esse herói aqui está muito forte. Está desproporcional, cara. Realmente. Só que ele é aquele herói semelhante a Lyra. É muito forte. Tem muito dano. Porém, ele aparenta ter pouca resistência a dano. Parece ser bem frágil. Então, tem que atacar a longa distância. E utilizar bem a combinação da segunda e a primeira habilidade. Para poder causar um dano mais efetivo. E a longa distância, é claro. Não sei se vocês viram. Mas ontem, publiquei aqui no canal. O Hero Spotlight do Samuel. Nele expliquei todas as habilidades dele. É um herói excepcional. E também essa semana, fiz a história do Samuel parte 1. Então, se você não viu a história do Samuel parte 1. E o Hero Spotlight que fiz também essa semana ontem. Estou deixando no card aqui em cima. Está aparecendo aí em cima nesse momento. E também deixarei o link aqui na descrição. Vejamos. Ih, vai. Espera aí. Não vai dar para ir para cima. Eu queria ir para cima, cara. Ah, está cheio de mina. Eu vou mandar o fim e ir ali destruir as minas. É mina demais. Ah, o Skaf deu uma recuada ali. Estão indo para cima do... Ih... Espera aí que deu ruim. Ih, fui para cima de todo mundo sozinho. Nossa, boa fim. Ótimo, amor garoto. Conseguiu eliminar ali a Koska. Resta apenas aqui o Lance e o Skaf. Mas não deu para fazer nada. Eu vou apenas recuar aqui. É, não deu. Ih, outra mina. Meu Deus do céu. Está aparecendo um Bomba Eman. O suporte dele está fazendo um ótimo trabalho. É aspecto de mina. Ele está posicionando várias minas. Está garantindo visão e evitando que a gente avance ou que se surpreendam com um gank aí. Um gank desse Samuel, do jeito que ele está aqui, forte, não é coisa boa. Essa é a minha primeira partida com esse herói, com essa build. Logo cedo, utilizei a build CP e gravei um vídeo e ele publicá-lo talvez amanhã ou não. Porque tem várias novidades também. Eu posso deixar ele para depois, como já estou soltando esse vídeo aqui. Porque tem muita skin nova aí. Eu tenho certeza que vocês querem ver todas. Então, se vocês querem ver skins ou então mais partidas com Samuel, porém com outra build. Comente. Ótima Finn. Ótima. A coisa que não vai escapar é isso aí. Conseguimos levar ela. Então, comente aí embaixo o que vocês querem ver aqui no canal no próximo vídeo. Só lembrando que as skins novas que foram lançadas foram a skin do Finn Limitada, a Alpha, Tia 2, a skin 2 da Alpha Boneca. E também foi lançada, claro, a skin Limitada da Kestrel. E está muito boa. Está incrível aquela skin. Gostei muito dela. Confesso que quando eu vi o formato da flecha dela, que na verdade agora é uma besta nessa skin. Não me agradei muito porque foi uma mudança muito drástica. Mudaram a arma. Mas ela continua sendo uma arqueira de certa forma. Porque uma besta é uma arma de arqueiro. E ficou incrível. Ela arremessa arpões de água. E quando ela usa a sua segunda habilidade, deixa uma mina. Já mostrando para que serve a segunda habilidade. Deixou bem claro. Então, tem também a skin 3 do Han. Está incrível. Agora o elemento dele é gelo e raio. Não é apenas o gelo. Tem o gelo e raio. E peraí, que aqui complicou um pouquinho. A cosca veio para cima. Acabou recuando. Mas será que dá para ir? Estou indo para cima, cara. Quero nem saber o que tem pela frente. Essa segunda habilidade aqui dá um amp na minha coragem. Isso aí. Peraí. Só um lance aqui dá para morrer. O cara é muito tanque. E deu para levar a cosca também. E minha habilidade foi buscar. Peguei lá atrás, hein? Então é isso. Continuando. Comentem aqui embaixo. Qual gameplay vocês querem mais ver aqui. Querem ver primeiro aqui no canal. A skin do Han? Da Alpha? Da Kestrel? Ou do Finn? Comentem aí. Eu farei o possível para trazer o mais rápido possível. Todas essas novidades aqui para o canal. Só lembrando. Eu já tenho todas essas novidades aqui. Tenho todas essas skins novas. Então, assim que vocês que eu leio o comentário aqui. Irei preparar um vídeo desse tipo. E para o pessoal que não conseguiu participar dessa partida aqui. Provavelmente hoje. Não, perdão. É, isso aí. Hoje, 8 horas da noite, na live. Vocês vão ter a chance de jogar novamente aqui. E dessa vez com mais espectadores. Estou com boas expectativas para essa live. Conto com a presença de todos vocês. Convido também seus amigos, das suas guildas, equipes, dos grupos do WhatsApp, Facebook, relacionado a Vinglore. Todo mundo tem chance de ganhar essas skins aí. Não é apenas pelas skins, claro. Vamos se divertir aqui. Jogar umas partidas juntos. Eu vou narrar também algumas partidas entre vocês. E esses inscritos aí estão muito habilidosos. Meu Deus do céu. Tem inscritos aí que é quase Vinglórios, hein. Os caras estão habilidosos demais. Começaram ontem e já está nível 10 de ranking. Que é isso. O lane quase foi gancado ali. Estamos subindo. Vou tentar agressivar aqui. Vamos ver. Utilizei o ultimate de cara. E vou sair utilizando tudo aqui. Ver o que está para fazer. Ah, todo mundo fugiu ali. A cosca é muito rápida. E o Scarf utilizou a bota. Aí ficou fácil fugir. Eu estou tomando muito dano. Sou papel. Meu Deus do céu. O Scarf lutou. Corre, meu Deus. Ai. Isso aí. Consegui escapar aqui. Eu não quero morrer. O frag está tão bonitinho, cara. Está 8 barra 0. Vamos manter assim. Sem morrer, beleza. Eu deveria ter entrado de chamada. Eu ia pedir para eles não me matarem. Vamos lá. Acho que dá para levar o lance. Ele que está sofrendo mais dano aqui. Os outros estão bem recuados. Vamos ver quem dá para levar aqui. E isso aí. Consegui levar o lance ao nono kill aqui da partida. Agora vou dar uma recuada. Estou quase morrendo. A torre me castigou muito ali. Pessoal, também estou com uma dúvida aqui em relação a live stream. Essa primeira live será hoje, sexta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, claro. E eu não sei se esse é o horário ideal para todos vocês. Alguns pediram para fazer um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. Quero saber a opinião de geral. Qual o melhor horário para vocês e dia na semana? Isso é muito importante também. Caso a live stream seja um pouco mais tarde, eu recomendo, acho que seria mais, seria bacana no sábado, porque geralmente ninguém vai trabalhar no domingo de manhã. São poucos. Eu mesmo não trabalho domingo de manhã. Então, aos sábados eu posso sim fazer aquela live stream um pouco mais tarde, iniciando, sei lá, 8 horas da noite, 10 horas, e indo até a madrugada. Mas vamos ver, isso aí é planos para o futuro. Espera aí que eu estou indo para cima com tudo aqui. Será que dá para levar alguém? A cosca está quase morrendo. Ela conseguiu fugir. Meu Deus. Não acredito. Fugiu todo mundo. Eles são muito rápidos. O Scarf está guardando a bota. Espera aí, a cosca está ali. Eu acho que vai dar para levar um. Eu vou tentar agressivar mais aqui, mas está complicado. O jeito vai ser pressionar essa torre aqui para a gente conseguir ter mais campo de jogo e conseguir pressionar mais aqui essa cosca. O Scarf não se aproxima de forma alguma. Ele fica só pokeando de longe. Esse bônus heróico do Samuel, ele causa muito dano. Eu fiquei impressionado. Quando eu fiz o Hero Spotlight, antes de jogar com o herói, não esperava que causasse tanto dano assim. Ele chega a levar quase metade da vida do Minion ali. E quando pega no inimigo, o amigo, é muito dano. É muito dano mesmo. E com essa build ser WP aqui, parece que o critical desse bônus heróico dele está ficando maior. Os ataques básicos dele estão com o critical muito bom. O Black está levando pressão ali na torre, mas está um contra um. Acho que não necessita subir. Vamos lá. Faria um pouquinho de perfuração aqui de armadura. Porque provavelmente todos lá vão fazer armadura. Como eu já estou ficando um pouco forte. Cosca andando sozinha e fica fácil. Aí ficou fácil. Andou sozinha, passeou aqui, se arriscou. Estamos jogando agressivo. Andar sozinho na própria jungle aqui não vale a pena. É muito perigoso. Vamos agora aqui tentar levar essa goldmine. O lance já está ligado. Ele está ligado. Então vamos jogar alguma coisa aqui. Vamos tentar pressionar ele para ele recuar. Ver que não dá certo. Não vale a pena ele tentar contestar aqui essa gold. E essa gold será nossa sim. Mas vou ficar ligado que ele quer vir. Ele viu a vida da gold. Ele pode se aproximar aqui no finalzinho. E falei, olha ele aí. Mas a gold é nossa. E agora é só pressionar e tentar finalizar esse lance. Utilizei o ultimate aqui para imobilizar todos os dois. E consegui imobilizá-los. E vai dar para levar o lance sim. É o décimo primeiro kill da partida. Muito bem, vamos lá. Vamos roubar aqui mais alguns farms dos adversários. Manter a nossa pressão. Não vamos deixar farm algum para a cosca. E como estamos dominando totalmente o início do jogo. O final do jogo aqui já vai ser nosso. Porque a cosca é forte apenas no início. Na minha opinião, ele não é tão forte lá no final. E estou impressionado. Eu não achei que o Samuel seria tão forte na jungle. E principalmente com a build de WP. Já no primeiro minuto de jogo, como vocês podem lembrar aí. Não, meu Deus. Deixei o Scarf levar a torre. Espera aí. Não vai dar. Não vai dar para acompanhar. É, o cara conseguiu fugir. A cosca veio aqui também. E todo mundo conseguiu fugir. Já no início do jogo, continuando. Como vocês viram, eu consegui pressionar os três inimigos. Isso é impressionante. Que herói consegue pressionar dessa forma? Vou dar um recuado aqui. Muitas atualizações atrás, eu já consegui pressionar assim com a cosca. Teve uma época que a cosca estava absurdamente forte. Todos os campeonatos, quase todas as partidas de campeonato, tinha que ter uma cosca que ela estava absurda. Isso aí conseguimos levar aqui. Eu quase morri, cara. Eu achei que eu ia morrer agora. Vou dar uma recuada. Eu estou com medo. É melhor dar um recuado aqui e voltar para a base. Comprar alguma coisa aqui e voltar para o jogo. Até agora, só fiz um reflex ali como defesa. Estou na primeira bota ainda. Eu sei. Oliver é burro. Deveria fazer alguma defesa aí, cristal. Afinal de contas, a equipe inimiga, adversário, está com um scarf e uma cosca. Então, a build deles é 100% cristal. Então, tenho que fechar já uma Esis aqui o mais rápido possível. E também eu preciso de uma bota 2 para poder me locomover com mais facilidade dentro da segunda habilidade do Samuel. Isso é uma dica muito importante. A segunda habilidade do Samuel se move de forma rápida. Então, uma boa bota é muito importante para você não deixar a segunda habilidade ir embora sem você. Não acho que dá para pegar a cosca ali, hein? Eu joguei ali para pegar o scarf e consegui. O scarf estava realmente ali. Será que dá para levar? Não. Fui para cima com tudo. Ih, vai dar ruim. É. Agora deu para perceber o quanto estou necessitado de defesa. Eu acho que o serpente aqui vai cair bem. Vamos tentar aqui ver o que... Como é que sai? Como é que ele se sai utilizando o serpente? E só lembrando, para quem não viu o vídeo de buffs e nerfs dos itens, o serpente, ele agora está causando um pouco mais de dano. Ele levou um buff. E se vocês querem ver esse vídeo aí dos buffs e nerfs dos itens, estou deixando um card aí que nesse momento está aparecendo aqui em cima. Vale a pena conferir todos os vídeos de buffs e nerfs, sempre que tem uma atualização nova, para você ficar por dentro de tudo. Não ficar para trás aí nas suas gameplays, beleza? Então o link está aparecendo aí no card. Ah, e também eu fiz os buffs e nerfs dos heróis. Vale muito a pena conferir os heróis que ficaram fortes nessa atualização. Por exemplo, a Koska, ela levou um ótimo buff e está muito forte nessa atualização. O link... Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí que deu ruim. Espera aí que deu ruim. Eu estou indo para cima aqui, mas na verdade eu estou jogando um blefe aqui e eu estou caindo fora, cara. Porque estamos sozinhos. Usei as habilidades e caí fora. Será que o scap está por aqui ou passou direto? Eu não sei, não observei. Continuando o link do vídeo dos buffs e nerfs dos heróis, está aparecendo no card aqui em cima nesse momento. Então corre lá e confere. Vale muito a pena conferir. Essa semana teve muita novidade bacana. Se você não acompanhou os vídeos dessa semana, é só entrar aí no canal. Tem muito vídeo novo bacana que vale a pena conferir. E já estou trabalhando em vários outros. Queria fazer o possível para a próxima semana dar continuidade a vídeos todos os dias. Como você já deve ter notado aqui no canal, nosso cronograma como está no banner é as segundas, quarta e sábado. Isso aí. Espera aí, espera aí. Isso. Conseguimos eliminar a cosca, mas vai ficar só por isso mesmo. Sim, continuando o cronograma é de segunda, quarta e sábado. Porém, semana de atualização, não vai dar para levar aqui. Semana de atualização tem vídeo todos os dias. Como essa semana foi de atualização, tivemos vídeos todos os dias e iremos continuar postando vídeo o máximo possível. Mas como o retorno de vocês estão dando bastante joinha, visualizando bastante os vídeos, está sendo bacana. Farei o possível para dar continuidade, pelo menos mais uma semana com vídeo todos os dias. E, depois disso, podemos voltar à nossa rotina de vídeos apenas dia de segunda, quarta e sábado. Mas, claro, o feedback, a opinião de vocês, as suas sugestões são muito importantes. Então, comenta aí embaixo. Vocês querem vídeo todos os dias mesmo ou apenas de segunda, quarta e sábado está perfeito? Podem comentar aí, fiquem à vontade. Irei fazer o possível para atender os pedidos de vocês. Caso seja vídeo todos os dias o pedido da maioria, irei me esforçar ao máximo para trazer conteúdos todos os dias e, claro, com o mesmo nível de qualidade. Como vocês sabem aqui, qualidade para mim é prioridade. Então, vamos lá. E voltamos! Vamos lá. O ping está oscilando muito. Não sei se vocês perceberam lá, 700 de ping, 500. Minha internet hoje está um pouco complicada. Espero que amanhã na live não esteja assim tão ruim. A única coisa que me preocupa em relação à live é exatamente isso, a minha internet. Eu não sei bem como é que ela vai reagir a todo o processo que tem que ser feito para transmitir uma live stream. Vai exigir bastante da minha internet. Não só em questão da própria live, mas no espelhamento da minha tela para o computador, na transmissão da live e também aqui, claro, no jogo. Então, estou muito preocupado com isso. Espero que fique tudo ok e dê tudo certo na nossa primeira live. Caso dê certo, teremos lives toda semana. Isso aí. Live uma vez por semana. E, claro, não adianta apenas dar certo. Tem que ter o apoio de todos vocês e, meu Deus do céu, eu vou morrer. Ah, não! Ah, não! Corre, Oliver! Ah, cara, você morreu no instante. Não pode morrer de novo. Recua, recua! Isso aí. Vou comprar só uma poçãozinha aqui. E vou continuar avançando ali porque eu acho que vai ser o GG, hein? Levamos tudo. Vamos lá. Continuando, durante esse mês aqui, irei sortear 4 skins em vídeos, 2 vídeos por semana que terá sorteio de skins. E as lives, cada live da semana, será sorteada 6 skins. Serão 3 skins a cada hora de live stream. Caso as nossas lives passem, ultrapassem 2 horas, chegar a 3 horas, aí será 9 skins em uma só live. Já pensou? Vai ser muita skin. Então, eu tenho certeza que até o final do mês, muitos de vocês aqui que acompanham o canal poderão ganhar as skins. E, como vocês sabem, ninguém pode ter 2 skins. Então, não terá 2 ganhadores. Então, fazendo o mínimo aqui de ganhadores que teremos, será 40 ganhadores no total no mês. E eu tenho certeza que nesse total aí, desse mês aí com 40 skins, vai dar pra satisfazer bastante vocês e dar o máximo de skins possíveis. Tentarei fazer live streams com mais horas também, pra dar ainda mais skins para vocês e fazer o possível pra todo mundo ganhar essa skin aí que tá bacana. Então, esse foi o jogo pessoal, acabou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de dar aquele like aí, vão bater quase sem joinha. Não se esqueça de visitar nossa live hoje, 8 horas da noite, beleza? Estou contando com a presença de todos vocês. Essa foi a build utilizada nesse vídeo. Então é isso, falou e até a próxima. Tchau!